E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, e bem galera, hoje vai ser meus comentários de todas as cartas, assim como todas as reprints que saíram de quarta-feira pra cá, tipo, é muita carta, e eu vou estar falando de tudo, começar pelo Rogue of... Rogue of Endymion, que é uma carta da Jump, level 3, fogo, spellcaster, 1500, 200, pode ser cada efeito uma vez por turno, tipo, é, você pode usar o primeiro, pode usar o segundo, mas essa carta normal e especial, você coloca um spell counter nele, bacana, você pode remover um spell counter dessa carta, então descarta um monstro spellcaster, e seta um spell contínuo diretamente no seu deck, e se você fizer isso, você não pode ativar cartas ou efeitos de cartas com aquele nome pelo resto do turno, por ser um, por setar um spell contínuo não é tão bom, essa carta não é boa, ele não leva Ashe, mas leva Vayler, ele leva Ogre na Summon, tem isso também, ahm, não aqui, tipo, assim, pelo que eu vi do deck novo de Endymion, você não usa ele, ahm, eu vi pouco do deck, tá certo, tem bem pouco do deck, e eu acredito, e, isso não vai ser bom, essa carta não é boa, porque ele é muito lento, se descarta uma carta, se descarta um monstro spellcaster, pra setar uma spell contínuo que você só pode ir pra próximo turno, e tipo, essa spell contínuo pode levar Phoenix, então, é bem ruimzinho. Que são receitas, né, ahm, novas cartas do estrutural do ST-19, que vai chegar em julho, provavelmente, ahm, Flip Frozen, Level 1, Água Cyberse, 500 e 500. Se essa carta é enviada pro cemitério, você pode mudar a posição de todos os monstros que sua planta controla pra defesa, legal, é uma carta decente pra sneak peek, tá ligado, pra draft, é draft não, é sneak peek, basicamente, né, que você joga o conselado, basicamente, é, sneak peek. Dry Brave, Level 4 Cyberse, fogo, 1500 e 1000, uma vez pro turno, enquanto o monstro cyberse se controla, ele quer um ataque, você pode descartar uma carta, o monstro atacante ganha 60 de ataque, ela tá pro outro turno. Essa carta não é relevante, mas como eu falei, tipo, em um formato onde o único deck é esse, tá ligado, essa carta é bem interessante, ele deixa um bicho com 2 de 100, e inclusive ele mesmo, né, que cria o monstro cyberse. Ah, Rebuilder, 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 que é tipo, tem um, tipo, um viado, um deer. Ah, Level 4, veneno de cyberse, 1800, enquanto essa carta destrói, destrói o monstro do planeta de batalha, estajeta o monstro cyberse, com 1500 ou menos, ataques do cemitério, da especialção dele, bem irrelevante, bem lento também. Ah, Threshold Board, Level 4, Level 7, Terra cyberse, monstro de efeito, todos eles tem atributos diferentes, né, interessante. Ah, 2400, 2000, se você não controla nenhum monstro, você pode despeçar a carta de sua mão, descartando o monstro cyberse. Então, monstros que seu oponente controla ou perdem queijo de ataque, bem relevantezinho, ahm, e tipo, esse efeito de vir especiais com a Terra cyberse, não é tão interessante assim, sendo bem sério. Ah, continuando. Ah, Cynet, Crosswipe, efeito rápido, você tributa o monstro cyberse, então, tarjeta a carta no campo, destrói, isso é tributa, destrói, Gemini Spark, lembra, 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 lembra Gemini Spark, né, só que você não compra uma carta e não precisa ser o bicho Gemini. Interessante. Não, obviamente, não é boa, que você vai, é um menos um, tá ligado, não, é um menos um, é um menos um, isso aqui não é tão boa, e tarjeta também. Ah, Cynet Cascade, normal trap card, ahm, se um monstro, se você fizer a invocação de um monstro link, ahm, de um monstro link, se você fizer a invocação de um monstro link, você tarjeta um monstro no seu grave que foi usado como material de link para aquela invocação especial e da especial soma nele. Obviamente, não é boa, é um capo terramenta de bem melhor, você pode ir qualquer tarjeta, não necessariamente aquele alvo, né, Reborn também é uma carta. Ah, essas são, tipo, cartas ruins, obviamente, nada que é, vai ver jogo, nem nada do tipo, mas, como eu falei, isso aqui, um selado, são cartas interessantes, tá ligado? Próxima, novas, as primeiras, né, primeiras novas cartas do Rising Rampage. Rising Rampage. Vamo lá. Ah, são muitas cartas. Rescue Interlancer, level 3, luz, se abre as mãos de efeito, mil, mil, duzentos, você pode usar o primeiro efeito, você carta uma vez por turno. Ah, se o monstro, perdão, se o monstro, se o cyberse, é atacado durante o copo de dano, pode escartar essa carta, você não toma nenhum dano durante aquela batalha, ó. Não é, eleva, tipo. Ah, uma vez por turno, durante a gente fez, essa carta vai ter seu grave, porque foi descartada para o cemitério para ativar esse efeito, se der esse efeito, é somente essa carta. Ah, interessante, isso é bacana. Tipo, ah, você não vai tomar dano por aquela batalha e durante a gente fez, você ganha um corpo. Ah, é legal, tá ligado? Isso aqui, tipo, é legal. Se isso aqui fosse lançado, tipo, há uns anos atrás, seria insano, tá ligado? Ah, mas hoje, ainda hoje não é bom. Ahm, cross debugger, level 2, dark cyberse, monstro, ah, monstro, óbvio, 900 e 600. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito, é o viz por turno. Ah, enquanto você controla dois ou mais monstros link, você pode ativar esse efeito. Desce o especial sobre a carta da sua mão. Legal, então ele é um corpo, basicamente. Se você fizer, se um monstro link batalha um monstro link do oponente, durante o corpo de dano, você pode banir essa carta do cemitério, então até agitar um monstro link no seu grave. Até o final desse turno, o monstro, os seus monstros batalhantes ganham ataque igual ao alvo. E se você fizer isso, eles não podem ser a gente de batalha. Pô, isso é bacana, pô, é efeito legal. Mas, tipo, eu falo efeito legal, mas, tipo, é legal, rola, mas não vai ver play, é basicamente isso, sabe? É bacana esse efeito. Ah, DMZ Dragon, level 4 dragão, monstro de efeito, zero de ataque, dame de defesa. Uma vez por turno, você pode atajatar um monstro, um monstro level 4 menor dragão no seu grave, e o monstro você controla. Equipe aquele monstro no seu grave para aquele monstro do campo como uma equipe de spell card com esse efeito. Um monstro equipado ganha aquele ataque. Ah, mas isso substitui os efeitos, como, por exemplo, falanx, falanx do dragônite. Eu não sei se substitui o efeito. Ah, se substituir... Obviamente, essa carta não vale a pena usar um dragônite. Se não substituir, pode usar um dragônite. Isso ali é até interessante, né? Porque ele é um corpo a mais. E dragão também. Ah, essa ravine aqui é interessante. Se o monstro equipado com essa... Peraí. Se seu monstro equipado com uma equipe de spell card ataca, no final do Domestive, você pode banir essa carta do seu cemitério, destrua a maior quantidade de equipe de spell card que você controla, que está equipada naquele monstro, e se você quiser, destrói... E se você destruir, você pode bater duas vezes. Basicamente é o seguinte. Se ele estiver no teu grave, tu banne ele durante o cálculo de dano, destrói todas as equipes, e o bicho bate de novo. Ah, o Borreload de novo, né? É a carta da capa? É o Borreload de novo, a carta da capa, Exceed. Borreload, Excharge, Dragon. Ankh 4, Dragão. Exceed, né? 3.2500. Materiais 2, Monstros Level 4, Dark, Dragão. Isso é bem fácil em alguns decks. Essa carta invocada por facção Exceed não pode ser tarjetada por efeito de monstros, ok? Se não me engano, o Borreload não pode ser alvo período, né? Se não me engano. É, o Borreload não pode ser alvo período. E aqui é só por efeito de monstros. Uma vez pro turno, você pode tirar o material dessa carta, então tarjetar um monstro face-sepa, um monstro face-sepa no campo. Pelo resto do turno, você não pode dar esse pensamento de monstros, ou monstros, quer dizer, e seus monstros não podem atacar diretamente. Mas o monstro escolhido perde 600 de ataque, perde 600 de ataque. Então você pode dar especial de um monstro que Borreload do seu Grave, mas banhe durante a defesa. Ah, então, basicamente, você pode dar... Teoricamente, se você não deu um OTK com o Borreload Surge, você pode refazer ele no próximo turno usando essa carta. Ahn... Assim... Essa carta não é boa. Certo, invoca um Borreload do Grave, mas banhe durante a defesa, você pode linkar com ele, você não pode linkar com ele, você não pode dar esse especial. É tipo o Faróx de Dragon, tá ligado? É uma carta ruim. Não tem pra onde fugir, tipo, essa carta não é boa. Não é boa. Trish, né, que vai ser uma carta de capa. Provavelmente o Secret também. Ah... Breedload... É... Equipia... Equipamento? Trish, eu dou F5. Equipamento? Ah... Equipe apenas para o monstro saber se controla, o monstro equipado ganha 3 de ataque, e ainda é afetado por cartas do oponente, e a primeira vez que poderia existir batalha, cada turno não é destruída. Ok? Se essa carta foi sempre no campo, é destruída, envia o cemitério, isso pode ver se feito. Monstros cybersticos que você atualmente controla, não pode ser destruído por batalha e por efeito pela rede do torno. Ah, legal. É interessante que é o seguinte, você pode equipar isso num bicho, tipo, se você tiver 5 bichos, 5 bichos, e teu oponente matar logo o que está equipado nisso, nada seu pode ser destruído por batalha e por efeito. É legal, mas, tipo, nunca vai acontecer. Isso é legal. Ah, Drown Discharge. Drown Discharge. Oh... Drown Discharge. Eu pulei uma? Ah, eu pulei, perdão. Verdade. Ah, Link Pack. Normal desplacagem, você pode ativar o efeito da sua carta uma vez por turno. Você pode ativar um pouco, basicamente. Você trajeta o monstro do Link que você controla, que está na lista do Monster Zone, mova aquele monstro que você controla, por meio Monster Zone, naquele em qual ele aponta. Então, você envia a carta do topo do Sodec para o seu interio, igual ao seu link rate. Hum, legal, legal. Atualmente, a gente só tem o Link 4. Né? Então, você pode fazer, tipo, um Borreload e me lá 4. Né? Hum, eu não... Isso pode ser forte um dia, mas não agora. Não enquanto a gente só tem o Link 4, a gente não, tipo, não tem o Link... Link 10? Link 8, eu acho que a máxima que é 8. É, 8. A gente não tem nenhum Link 8, né? No momento que a gente tiver um Link 8, isso realmente vai ser insano. E algum deck que faça um Link 8 bem fácil. Mas atualmente a gente não tem, então não é tão relevante assim. Mas essa carta um dia pode ser boa, basicamente. É... Draw Distraged, Trap Cartas, você pode ativar um por turno. Quando o seu oponente compra cartas, por efeito de cartas, você revela todas as cartas que ele comprou, e... então revela cartas de monstro, é... peraí. Quando o seu oponente compra cartas, por efeito de cartas que ele ativou, seu oponente revela todas as cartas compradas, e se você fizer isso, ele... quer dizer, se ele fizer isso, né? Você revela todas as cartas de monstro. Inflija dano no seu oponente, igual ao ataque total, então bana todas as cartas reveladas. Assim, até onde eu sei... Opa... Isso, teoricamente, é meio insano contra a Reincarnation. Quer dizer, com a Reincarnation, aí você lembra que tem que ser pro efeito dele. Se se fosse com o Reincarnation, se se trigasse com o Reincarnation, seria meio insano, mas não é. Tem que ser um efeito que ele ativa, ou seja, Desires, o Pote Novo, até Maxi, só que Maxi compra como uma carta, tá ligado? Esse é o problema. Então, essa carta não é boa. Você não tem nenhum... Você tem algumas cartas no jogo que digam, compra três, só que os decks que usam essa carta, que é o Danger, provavelmente não vão morrer, porque eles vão comprar Spells, tá ligado? E não vão comprar dano suficiente pra isso, tá ligado? E, enfim, essa carta não é boa, não. Aí temos um Edgecraft nova, né? Se não me engano, essa carta não é tão ruim. É tipo, Big Joia, tá ligado? Enfim. Você pode usar o primeiro efeito que você caça mesmo pro turno. Quando o monstro Spellcaster que você controla é tarjetado por efeito do oponente, ou tarjetado por um ataque por causa do oponente, né? Por causa do seu alvo e batalha por efeito. Enquanto essa carta estiver na sua mão, você ativa ela, você pode tarjetar ou uma carta que o seu oponente controla ou uma carta Edgecraft no seu grave. Se dá especial só nessa carta e se você fizer isso, você retorna o alvo pra mão. No caso, você escolhe. Tipo, se o seu oponente fizer um alvo no bicho seu, ou seja, por efeito ou batalha, ela vem especial na mão e você dá uma compulsória e uma carta que o seu oponente controla ou pega um Spell de volta do grave e um vez por turno durante a Stand by Fate do seu oponente, você pode retornar essa carta pra sua mão. Ela é bem interessante. Essa carta é bem interessante mesmo. Eu gostei bastante dela porque ela gera um recurso ou tira uma carta do oponente e ela pode ficar se pagando. Porque, como lá, se o seu oponente dá um Widow Anchor, aí tu, tipo, desce ela e volta um Multirow, por exemplo, ou até mesmo um Spell do teu grave, tá ligado? Isso é bem interessante. Assim, ela não nega o target, de efeito, óbvio. Mas, ela pode até mesmo dar um replay. Um replay em uma batalha é muito importante, tá ligado? E, principalmente em batalhas que o Borja e o Sword ele não pode ser destruído por efeito, se não me engano, coisa assim, né? Aí, pode parar no Borja e o Sword e ser bem forte. Ser bem forte mesmo. Essa é a carta boa. Eu gostei dessa carta. Tem um Handcraft também, né? Tem isso. O Witchcraft, que também não é um deck tão bom. Você tem... Vou falar bem rapidão das referências do... do ST-19. Lembrando que esse aqui vai lançar lá no... No meio do ano, né? Lá pra julho. Vai ter reprindade de debug, Pot of Avars, que provavelmente vai ser outra coisa pra gente, Reborn. Nada tão relevante. Vai ter reprindade de high-gack, que é tipo, hoje é tipo, big joias. Ninguém realmente se importa tanto com high-gack. Vai vir ler de debug, que aí, como falei, é tipo, massa. Securite Dragon, que tá aqui do lado, que a gente já vai receber. Então, provavelmente, vai vir o Securite Dragon aqui. E é isso. Nem tem muita coisa que comentar aqui de reprint. É só coisa básica. É só coisa simples e básica, tá ligado? Witchcrafter... Hein? Ah, não. Esse aqui é o TCG, né? No caso, a print TCG da Hein. Que era uma super. Tá bom. Mariness, que é o arquétipo novo, né? Mariness, seahorse. Beleza, então é uma minazinha de... o Cavalo Marinho. Level 3, Água Cyberse. 1400 mil. Você pode dar o primeiro efeito de cicatão... Primeiro? Espera aí. Você pode dar a especial soma. Pé, 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 pé. Você pode dar a especial soma dela uma vez por turno usando o primeiro efeito. Basicamente. Você pode usar a segunda efeita uma vez por turno. Primeiro efeito. Você pode dar a especial soma dessa carta da sua mão por uma zona que o monstro Mariness que você controla aponta. Bacana. Se você tiver esse efeito, você não pode descer ela e dar a especial soma desse jeito pela rede do turno. Segundo efeito. Durante sua main phase, é sério no turno que as cartas estão enviadas para o cemitério. Você pode banir essa carta e dar a especial soma de um monstro Marinês da sua mão. Por uma zona com um monstro Mariness Marincess. Perdão. Lerda errado. Dar a especial soma de um monstro Água da sua mão para uma zona que o monstro Mariness aponta. É tipo, ok. Ok, tipo, essa carta não faz nada. É um corpo. Sei que é um corpo. Marincess, Seastar, uma estrela marinha. Lv. 2 Águas Cibersema. Defeito. 800, 400. Pode usar... O primeiro efeito até duas vezes para o turno, ok. Você pode enviar essa carta da sua mão para o cemitério e tentar ajudar o monstro Mariness que você controla e ele ganha esse ataque. Próximo. Mariness, Blue Slug. O que é um Blue Slug? É um Blue Slug. É um Blue Slug. É um peixe. Não, não tem português. É tipo uma... Caracol, alguma coisa assim. Da família. Eu acho. Link 1, água, Ciberse. 1500, e aponta para baixo. Um monstro, level 4, melhor Mariness. Bacana. Você pode dar especial soma toda vez por turno. Nessa carta invocada com ação link, você pode testar o monstro Mariness que está no seu grave, exceto ela mesma, acionando para somar. E também você não pode dar especial soma de monstros pelo resto do turno, exceto a água. Legal. Então, tipo, tu dá normal na Seahorse, tipo, você dá especial da Seahorse, aí você faz o Blue Slug com a Seahorse, você fez a Blue Slug e pega a Seahorse, Seahorse fez especial. Legal. Marincis, Coral, Anemona, Anemone, Anemone, Link 2, Água, Saberce, 2 mil de ataque, aponta para a esquerda e para baixo, 2 monstros, Água. Você pode usar o primeiro e o segundo defesa que eu estou a vez por turno, você pode testar o monstro Água com 1.500 ou menos de ataque no seu grave e dar especial soma nele, cruzando o que essa carta aponta e você não pode dar especial soma de monstros, exceto a Água. Legal. E essa menina aqui tem 1.500. Ok. Se essa carta fizer do campo para o cemitério, você pode testar o monstro Maricis no seu grave e essa tela mesma acessar o próximo mal. Legal. Legal. Então, como eu falei, você pode dar uma mal da Seahorse e fazer a Slug, efeito da Slug você pega a Seahorse da especial da Seahorse e você faz a Anemona, efeito da Anemona da especial da Slug. Legal. Legal. E se ela for para o grave, você pega uma carta do grave, ou seja, você pode pegar de volta a Seahorse. Ou seja, você está basicamente gerando o Link 3 com a carta. Legal. Legal. Interessante. 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 Vamos aqui para o Link 3. Marincis Marbled Rock. Marbled Rock é tipo... É tipo... É uma pedra bonita. Link 3. Águas abertas. 2.500. Esquerda para baixo e direita. Dois monstros mal mais de água. Você pode usar o primeiro efeito da Vispul Turma. Você pode testar o Monstro Marincis uma carta Marincis no seu grave e acendo a próxima mal. Beleza. Ou seja, você pode acionar em Spell Trap. Quando o seu oponente declara um ataque, você pode enviar um Monstro Marincis na sua mão para o cemitério. Monstros não podem assistir o Batalha Sturma e você não toma nenhum dano. Sério? Tipo... Pô, isso aqui ó, parece ser... Parece ser... Promissor, tá ligado? Isso aqui parece ser muito promissor. Isso aqui ó. Parece ser muito promissor. Aí tipo, eu estou vendo um troço desse. É horrível. Não faz nada, tá ligado? É um bicho. É um corpo. Isso aqui leva compulsório, tá ligado? Eu tô ligado que todo turno você pode fazer isso. É tipo... É a mesma coisa. Tipo, Zodia, que é a mesma coisa de tipo, Castracker, tá ligado? Mas eu não acho que tipo... Porque tipo, esse bicho não faz nada, tá ligado? A não ser que tipo, as traps e spells sejam boas. Marincis Wave. Se você controla um monstro Link 3 ou maior Marincis, você pode ativar essa carta só não. Ok. Se você controla um monstro Marincis Link, você tá ligado com um monstro face-se, o somente controla, negue o efeito daquele monstro até o final desse turno. E em adição disso, se você controla um monstro Link 2 ou maior Marincis, todos os monstros que você controla se tornam inafetados por cartas do oponente até o final do turno. Ok, então é uma lança gigante. Ou seja, o deck não leva mais compulsório. Marincis Current. Você só pode levar um por turno. Se você controla o monstro Link 3 ou maior Marincis, você pode levar essa carta na sua mão. Quando o monstro Marincis Link você controla, destrói um monstro oponente de batalha e você inflige dano do seu oponente vezes 400 o Link Hate você controla. O Link Hate você controla, por exemplo. Se esse treco aqui mata o vídeo do oponente você inflige 12 de dano. nele. 12 de dano. Em edição, se você controla o monstro Link 2 ou maior Marincis e o monstro do oponente era um bicho Link, inflige dano no oponente igual ao Link Hate vezes 500. Ok. Isso aqui é promissor. Tipo, essas meninas e assim, horse, mas tipo, isso e isso são promissoras, tá ligado? O deck tem que ter uma rota para o deck ser bom. Tipo, ser big joias, tá ligado? Porque isso aqui pode pegar a rota de volta. Tem que pensar nisso. Isso aqui pode pegar a rota de volta, mas... Não sei não, cara. Tipo, todo o resto é ruim. Isso aqui é ok, tá ligado? Isso aqui é ok. Isso é ruim, isso aqui é horrível. Tá ligado? Então, próximo. Pit Raptor. Pit Raptor. Pit Raptor. Level 4, Terra de Dinossauro, 1420. Essa carta é boa, lembrei dela. Você pode dar o segundo efeito vez por turno. Enquanto se essa carta estiver na mesma Monster Zone, negue o efeito de todos os monstros na extra Monster Zone. Quando essa carta é destruída em batalha, você pode dar especial summa de um Pit Raptor do seu deck. Por que isso é bom? Porque essa carta é um normal summa que tira a extra link. Diga, basicamente, tira o... Eu não sei se os usos futuramente vão ser ruins que nem os usos de Goukki, que era o último. Não pode ser batalha, nem alvo, nem prefeitos e ainda tem a Mermaid lá em cima. Ou seja, você pode descer esse bicho e bater em cima da Mermaid, tá ligado? Você pode bater em cima da Mermaid e ela vai ser destruída. Aí você já consegue jogar, tá ligado? Isso que é bacana, isso que é legal. Eu gosto dessa carta, tá ligado? A existência dessa carta é boa. Porque ela tira Urs em si e, sei lá, o cara faz um Thanos gigante, quer dizer, o cara faz um U, aí tu desce um Thanos. Thanos vai comprar essa carta, tá ligado? Aí tu dá normal dela, aí tu nega tudo. Vai pro Battleface, bate em cima de dois bichos dele, tá ligado? Aí tu linca, faz um Phoenix, faz um Cerberus, esse Cerberus vai destruir a carta dele, tu vai comprar uma carta. E tu joga, tá ligado? Isso que eu gosto dessa carta, é uma carta boa, é uma carta bacana, é uma carta feliz. Eu gosto dela. Esse que eu jogo bem triste, fiz até vídeo. Rising Fire, que é uma carta de, se eu me engano, assim é a carta de Salomagnetic, se você usar uma. Opa, desconectou. Mas já já reconecta o OBS, espero. Ah, vou esperar um pouquinho aqui. Ah, voltou? Ah, voltou. Voltou? Ah, tá voltando uns poucos. Engasgando, enfim. Rising of Fire, Equipe. Essa carta é tratada como a carta Salamangrate. Você pode usar o primeiro ou o segundo efeito dessa carta uma vez por turno. Se você não controla nenhum monstro, você pode ativar essa carta agitando o monstro fogo no seu grave. Dá especial soma daquele monstro e se você fizer isso, equipe essa carta nele. Ele ganha queijo ataque. Quando essa carta sai do campo, destrói aquele bicho. Se essa carta é destruída por efeito de carta oponente, você pode banir o carro do campo. Talvez essa seja uma segunda wheel. Muita gente está usando duas wheels agora. Eu até entendo. Eu ainda assim prefiro usar uma wheel. Mas isso pode ser a segunda wheel que muita gente procura, ou seja, em vez de você usar duas wheels, você usa uma wheel e uma Rising 5. Eu gostei dessa carta. Tipo, vai ser comum, né? Você pode usar. E a Senju... Eu gostei dessa carta. Achei ela bem bacana. Eu achei ela bem bacana. E a Senju wills e blade wind. Se você... Se você não controla nenhum monstro... Quer dizer, você só pode levar um portão. É uma telepcarte normal. Se você não controla nenhum monstro, você pode revelar até dois monstros de a Senju com nome diferente da sua mão. Então, o teste de cartas face-up só para a gente controla, igual ao número que você revelou, retorna aquela carta para a mão. Ou seja, é um disruption bem interessante. Bem interessante mesmo. E não vamos esquecer que isso aqui é uma carta de a Senju. Teoricamente, você pode ativar ela e revelar dois a Senju. O cara vai, tipo, Red Reboot. É aquilo da, tipo, da trap counter do a Senju, tá ligado? Porque tu vai ter uma carta de a Senju face-up. Isso é muito legal e isso é muito bacana. Acho bem, bem, bem interessante isso. Ok? Eu gostei. Eu gosto dessa carta. Tipo, todo mundo sabe que eu gosto de a Senju. Ah, Fortune Visions. Vision, Vision. É no suporte do Fortune Lady, né? É, Fortune Vision. Spell Contínua, você pode usar uma por turno. Depois da carta ativada, você busca uma carta por Fortune Lady. Se eu não me engano, isso não busca campo nem busca a Spell de Compra. Eu acho que não busca a Spell de Compra, se comprar é, tipo, bacana. Uma vez por turno, se uma carta que você controla é banida por efeito, você pode ativar esse efeito. Durante esse turno, um instruclo que você controla não pode ser ativado por efeito. e uma vez por turno, se uma carta que o seu oponente é banida por efeito de carta, você pode e vai ser feito. Uma vez durante esse turno, você não toma nenhum dano de batalha. Tipo, o primeiro efeito é o que importa. É uma rota. Fortune Lady ganha uma rota. Legal. Mas, o que o deck vai conseguir fazer a partir disso, tá ligado? É uma rota. Eu tô ligado que tá vindo, obviamente, o suporte de de Spellcaster, que é o Wind Diamond, sei lá, você sabe qual que é o Wind Diamond. e Endymion, sei lá, você sabe qual que é. E pode ser que seja bom por causa daquelas cartas, né, mas, sendo bem sério, eu não cheguei a ler as cartas de Endymion ainda, quando eu ler, eu falo pra vocês. Ok? E, não é tipo, quando eu ler eu falo pra vocês, mas, tipo, pode ser bom por causa daquelas cartas de Endymion, mas, num vácuo, isso aqui é, tipo, Big Joias, não muda muita coisa do Fortune Lady, o Dexofake mais inconsistente. Mas, enfim, não, não lá. Próxima carta, próximas cartas do Collector Pack 19, é o suporte de inseto, né? CP 19, se não me engano, esse aqui é na Battles of Legends, que, inclusive, a gente vai comentar elas, depois. E, ok. Battle Wasp, Abaslash, Rapid Fire. Ok, level 4 inseto, 1800, 1800, você pode usar o segundo efeito dessa carta, talvez por torno. Quando essa carta tá normal, você tá já tomando seu level 3 ou menor inseto do seu Grave, e dá essa especiação em um posto de defesa. Essa carta, pronto, essa carta já é decente. Tipo, a existência dessa carta, essa carta é um Wolf Bark pra inseto. Inseto tem um Wolf Bark. Ou seja, teoricamente, pode dar normal desse treco, pra agitar um Cetopeia, especial Cetopeia, efeito Cetopeia, equipa Hornet, efeito Hornet, popoca uma carta efeito Cetopeia, adiciona um... Dá liga, tipo, você consegue, tipo, essa é uma carta bacana pro Inzector, isso é um suporte pra Inzector, ou seja, bacana. Se essa carta é destruída por efeito de carta oponente, quer dizer, se essa carta é destruída por uma carta oponente, você pode dar especial a soma de um Battle Wasp do seu deck, ou mão. Ah, eu gostei dessa carta, é uma carta bacana, gostei, tipo, joinhão. Big joias, big sucesso. Gostei. Nossa. Issei Hoki. Hoki, Issei Hoki. Normal spell card, você pode ativar uma por turno. Você não pode expressar soma de monstros do seu extra deck durante o turno que você ativa essa carta, exceto monstros e insetos. Se você está já é um monstro level 4, ou menor Battle Wasp no seu grave, até o número de oponentes que você controla até o número de monstros que seu oponente controla e depois você suma nele. Ou seja, é uma mini Soul Charge que depende do oponente. Assim, eu usaria uma ou duas, obviamente, depende das cartas do Battle Wasp, mas isso é bem bacana, cara, eu gostei. É uma Soul Charge. E parece que o deck vai ter Tuner também, né? Esse bicho aqui é o Tuner? Não, é monstro efeito, mas se tiver Tuner, é bem bacana, porque tu pode, fazer coisa de link, fazer síncron, depois da especial. Ah, se você for uma coisa legal que isso pode funcionar, é com o... Aquele campo, cara, qual o nome daquele campo? Black Garden, pô, Black Garden é bacana, Black Garden é bacana, Black Garden é bacana. Porque tu pode fazer um link gigante, link 4, depois dessa carta, ligado? E da especial de 4 bichos, pô, é bacana, bacana, bacana. Battle Wasp, Hammer the Conquer Ball, level 8, Wind, exceto, Syncron, 2,800, 2,000, material de Syncron, um monstro do Tuner, mas eu não tô, Porque pode usar o segundo e terceiro efeito ou vez por turno. Se essa carta for invocada em vocação Syncron, usando um monstro Syncron com o material, essa carta pode bater duas vezes durante cada Battle Phase, ok? Quando essa carta inflige dano no seu oponente, você pode fazer todos os monstros do oponente perderem o meu ataque e o meu ataque de defesa, no final da Battle Phase, se seu oponente não tomou dano de batalha durante essa Battle Phase, você pode infligir 300 pontos de dano no seu oponente para cada Battle West no seu grave. Ok. Esse bicho não é bom, obviamente. Ele não faz nada, ele só é o bicho Battle Phase. Mas pelo que ele disse pelo último texto aqui, parece que esse Battle West vai ser um deck que você vomita o seu grave, o seu deck no seu grave, tá ligado? Bacana. Vision Hero Vision Hero Increase Lv3 Dark Guerreiro 900 mil Se você usar o primeiro, o segundo e o terceiro efeito, você cata vez por torno. Se você toma dano, você pode dar especial cata do seu grave e coloque na sua Spell Trap Zone como uma Trap Contínua. Que estranho. Durante ambas as main phases, enquanto essa carta for tratada como uma Trap Contínua, você pode tributar o Monstro Hero e dar especial soma dessa carta. Se essa carta tem especial soma no da Spell Trap Zone, você pode dar especial soma de um Monstro Level 4 ou menor Vision do seu deck. Essa é uma carta bem estranha. Isso não é bom. Primeiro, porque, tipo, pra ele ser tratado como Spell Trap, você precisa estar tomando dano. até onde eu sei, não tem uma carta de dano. A Hero Leaves é o quê? Não, a Hero Leaves é custo, não adianta. A Hero Leaves é custo. Não é dano em si. Então... Ah? Não. Não. Ah, mais suporte eu faço um leite, verdade. peraí. Ah, no caso, esse aqui vem no... na Battle of Legends. Fortune Lady, Rikari Chan. Luz, pelo caso, se ele é level 100, você pode ativar o primeiro e o segundo efeito que ela fez por turno. Quando você compra essa carta, você revela e dá especial soma nela. Se eu não me engano, quando você compra, também conta na Drawfase. Você usar três dela, tipo, abrir na sua Drawfase, você pode dar especial soma nela. Se eu não me engano. Se essa carta for especial soma ou dar sua mão, você pode tarjetar o monstro que você controla e enviar para o cemitério. E se você fizer isso, dá especial soma de monstro level 1 e spellcaster do seu deck. No caso, você dá especial soma dela, você tributa e dá especial soma de monstro level 1 e spellcaster do seu deck. Podendo ser a Fortune Lady level 1 lá. Bacana. Ah, no caso, a gente já sabe o que é. Ah, então, tem alguma coisa aqui? Ah, tem aqui, tem as fotos dos produtos novos que vão lançar, no caso, o Studio Deck, Power of Chaos, o Advent Calendar de 2009, o Booster de Speed Duel, Dark New Storm, a Special Edition, o Rising Rampage, Heroes of Legends, e tu vai ter o Torment Pack do Expedidor. Ah, CP19, number 97, Drag Gravion, level, rank 8, Dark Exit, 3000, 3000, você usa dois monstros level 8. Você pode usar o segundo efeito que é dessa carta, você pode usar o segundo efeito dessa carta vez por turno. Não pode ser alvo, alvo de efeito do oponente. Ok. Segundo efeito, você pode tirar o material dessa carta e você não pode dar a especial soma de monstros pelo resto desse turno e também você pega dois monstros números do seu extra deck e ou cemitério, exceto o número 97, Drag Gravion, e dá a especial soma de um deles e se você fizer isso, você coloca o outro com o material. E também, monstros que você controla não pode atacar pelo resto desse turno. Monstros que você controla não pode atacar pelo resto desse turno, exceto o bicho com o revocado especial. É bem estranha essa carta, mas tipo, você tira o material dele, escolhe dois bichos, um vem o material, o outro vem o especial e só ele pode bater com o seu troço especial. Não é bom, obviamente, mas é uma coisa interessante. O fato dele não pode ser alvo é bem interessante. Só isso. Agora você tem um rank 8 que não pode ser alvo. Aí você tem esse arquétipo novo, que é o Tian Wei. Eu posso ter perdido algumas cartas. Não, tem aqui, tem todas as cartas de Tian Wei. Daqui de artes marciais. Artes marciais. Ok. Ah, legal, legal. Tipo, as artes são bonitas. Vamos lá. Vamos lá. Tian Wei Dragon Adhara. Level 1, Terra, Wimmer, Thunder, monstro de efeito. 0,0. Caso vem por 1, né? 1 for 1. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito de escarar o expulter. Se você não controla nenhum monstro de efeito, você pode dar especial a sua mão e a sua mão. Ah, ok. Se você controla um monstro que não é de efeito, você pode banir esse card da sua mão e do Grave. Então, testar um monstro banido e acionar para a sua mão. Você pode banir esse card da sua mão. Ou Grave. Então, testar um dos seus monstros, o Wimmer, banido. Exceto ele e acionar para a sua mão. Ah, ok. Então, ele se bane para pegar um recurso de volta banido. Ok. Tia 1A, Dragon, Stunna. Pera aí. Pera aí. Ah, 400 e 2 mil? Mas a primeira e a segunda efeitos é cada vez por um turno. Durante cada turno, né? Ah... Ah, você pode usar um... Primeiro e segundo efeito de cada vez por um turno. Se você não controla nenhum monstro de efeito, você pode dar especial soma dessa carta da sua mão. É, todos eles têm esse efeito, né? De você não... Se você não controla nenhum bicho de efeito, você pode dar especial. Se você controla um monstro que não é de efeito... Se um monstro que não é de efeito que você controla é destruído por batalha ou por efeito de carta, você pode banir essa carta da sua mão ou Grave. Então, testar um dos monstros destruídos e dar especial soma nele. Então, você pode destruir um monstro com o seu oponente de controle. Ah, legal. Isso é bacana. Ou, basicamente, se ele estiver no seu Grave, você banha ele, trajeta o monstro destruído, dá especial soma nele de volta e papoca o monstro do oponente. É bacana, legal. Gostei. Ah, é... Lembra, tipo, golpes, né? Ué, artes marciais. Tipo, lembra um golpe. Isso aqui é um golpe. Basicamente, tipo, você me deu um golpe, mas eu vou te dar um golpe mais forte. Ah, legal. Tipo, o flavor é bem bacana. Legal, legal, legal. Tion Wei, Dragon, Manira. Level 4, Dragon Weaver. Ah, quer dizer, level 4, Weaver, né? Môncio de efeito, fogo. 600 e 1500, você pode dar o primeiro e segundo efeito que você não é de efeito. Primeiro, se você controla o monstro que não é de efeito, ah, você pode dar especial soma da mão, né? E quando o monstro, que o seu oponente, ativa uma carta, ou efeito que tachete um monstro que não é de efeito, você controla, você pode banir essa carta da sua mão ou do Grave, nega a ativação, e se você fizer, destrói. Ou seja, essa carta nega a target se banindo. Legal, mas o problema é, isso leva a Iron Wall. Já temos um pequeno e grande problema, esse deck leva a Iron Wall. Tion Wei, Dragon, na Rata. Level 4, Vento, Weaver, 800 e 1000. Pode usar o primeiro e o segundo. Primeiro, já sabemos, né? Que se você não controla nenhum monstro de efeito, você pode dar especial soma da sua mão. E quando um ataque é declarado envolvendo um monstro que não é de efeito e um monstro que ofensei o seu oponente, você pode banir esse cara da sua mão ou do Grave e aquele monstro oponente perde 1500. Essa carta não é tão boa, eu diria que é melhor que ele é o de água. Realmente, o melhor. Porque tipo, ele pava alguma carta, né? Literalmente. Pava com um bicho, na verdade. Pava com um bicho. Não uma carta, é um bicho. Próximo. Tion Wei, Dragon, Vichuda. Vichuda. Alguma coisa assim. Level 7, Dragão Wyrm, Dark. 1500, 2500. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito ou isso por turno. Se você não controla, ele é um monstro de efeito, você pode usar a sua carta da sua mão. Se você controla o monstro que não é de efeito, você pode banir esse cara da sua grave. Então, testa uma carta da mão ou do grave, perdão. Então, testa uma carta que o seu oponente controla, rejeita a outra mão. O problema é que você quer speed 1, né? Um pouco mais lento. Enfim. Ah, legal, aí são os bichinhos, né? O dominador de terra, esse carinha aqui, que domina essa terra, o dragãozinho de terra. É tipo, meio avatar, né? Esse aqui, que são os elementos e são os avatares. Legal. O trackles in level, o link 1, se eu uso um monstro, o link 1 não, tá um way, né? Quer dizer, o monstro que não é link, tá, tá, chanwei, ele é ponto pra baixo, tem meio de ataque. Chanwei e dragon sage, é, link 2, fogo, wyrm, monstro de efeito. Ela controla dois, né? O de fogo e de água. Interessante. Não, ela controla o de fogo e o de vento, eu acho. Acho que é o de fogo e de vento. Ah, você usa dois monstros wyrm. Legal que, tipo, o wyrm agora tem link, tem link, né? Um caso pro, pro, chingling, não, yang zing. Você pode descartar uma carta, então, achatar o monstro wyrm no seu grave. Dá especial soma nele, mas pelo resto do turno, você não pode ativar efeitos de monstros, ah, especial soma pelo extra deck, ah, exceto o chanwei. Enquanto ele está, ele está no campo, tá, no caso, não no grave. Enfim, enfim, enfim. Quando essa carta é destruída, envolvendo os seus, ah, quando um ataque é declarado, envolvendo monstros, que não são de efeito, você pode, achetar uma carta que você pode te controla e destruir. Ah, é uma vez por turno, é uma vez por turno, mas, é bem interessante. Bem interessante, porque tu pode, fazer, eu link 1, tá ligado? Bater e pôr com a carta no campo. Legal? Ah, realmente esse, esse menino aqui, é um link 3, que você usa 3 bichos, incluindo o monstro link. O campo, Land of the Eternal Tionwei, carta de campo, né? Peraí, perdi aqui, roubo, a aba. Cadê? Campo? Uma carta de campo? Primeiro, monstros que não são de efeito no campo, são inafitados por efeito de monstros. Ok? Uma vez por turno, se só podendo, a especial soma de monstros de efeito, se você controla um monstro que não é de efeito, você compra duas cartas. Isso é bem forte, tá ligado? Você basicamente tá comprando duas cartas de graça. A existência dessa carta disso, você compra duas cartas. Isso é forte. Isso é forte. Isso é forte. E vai obrigar o cara a dar especial e você vai comprar duas cartas. Aí é uma vez por turno por corpo, né? Ou seja, você tiver metaverse, o cara deu outra especial, se não você dá, compra e você compra mais duas cartas. The Hollow Cycle of Dragons. Normal spell card. Você pode levar uma vez por turno. Você pode enviar o monstro Remy do seu deck para o cemitério, então se você controla um monstro que não é de efeito, você pode adicionar um monstro T1A do seu deck para a sua mão, com nome diferente do monstro enviado. Legal, legal, legal. Então, tipo, dá um foolish no bicho teu e busca uma carta de deck para a mão. É bem bacana, cara. Gostei, gostei. Tipo, sei lá, dá um foolish para o bicho de água e busca o bicho de terra, tá ligado? Bem interessante, bem interessante, bem interessante. Mas no caso, você precisa controlar o monstro T1A que não é de efeito, né? Mas isso é bem fácil. Você só faz, tipo, o normal de um bicho e faz o Bad Fist Monkey. Legal. Supreme T1A Style Fist. Quando um monstro de efeito ou a espelha trepe é ativada e se você controla um monstro que não é de efeito, é que é ativação. Se essa carta estiver setada, se essa carta é setada e você controla, é destruída por efeito oponente, pode dar as pessoas falando de monstro T1A que não é de efeito do Solashiro Deck. Direto do Solashiro Deck, direto. Legal, cara. Acho que deve ter mais carta. Provavelmente vai ter mais carta. Assim, já como, tipo, basicamente as últimas coisas que a gente vai falar, assim, é interessante, eu gostei bastante, só que o problema é não tem nenhum tipo de interação com o oponente, é isso que falta, sabe? Eu diria que, tipo assim, o deck precisa de mais carta rosa, ou carta azul. Tipo, o deck tem uma rota e o deck tem um campo, tá ligado? O campo é bem insano, o deck é forte e, tipo, o deck tem uma rota, né? Uma rota com foolish, que é uma rota foolish, tá ligado? Pra quem não ligou, isso aqui é uma rota foolish. Só que eu acho que ele precisa de traps. Como falei, ele tem vários estilos, né? Estilos de luta. Então, provavelmente a gente vai ver, tipo, vai ver vários tipos de luta, né? Por causa disso que é counter do deck, né? É, counterzinha bacana. E eu espero que a gente veja mais, né? Eu gostei, achei bem interessante, bem bacana. E, obviamente, a última coisa que a gente tem falado de reprints, é... É isso mesmo? É, acho que é. Ah, eu esqueci do TG Zombie Gear. Falei só o jogo dele. TG Gear Zombie. Falei errado até. Monstro level 1 Dark Zombie Tuner 600. Você pode usar um vez por turno no efeito dele. Você pode agitar o monstro TG que você controla e dar esse especial somente na carta da sua mão, então aquele alvo perde milho de ataque. Ou seja, é um corpo que vem especial se você controla o TG. Não tem muita coisa pra falar. Essa carta só é boa, dependendo das cartas de TG. Ok? Próximo. E, obviamente, a gente tem a confirmação de algumas reprints, como o Topekaiser, a Vision Hero Violon, empresário de reprints, né? Novos monstros links, como o link de Psyframe, link de Trap Tricks, o link de BLS, e mais, né? Reprints de Borreload Dragon e Engage. Eu não sei se eles vão reprintar a Widowanker, provavelmente vão. cartas de torneio, tipo, o Pracatops, Lancia e Simulimit. E é isso. Futuramente, vamos ver mais da Barriers of Legends, que vai ser lançada em julho. E é isso, senhores. Obviamente, eu queria agradecer a todos que eu assisti do vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. Então é isso. Valeu, valeu, até mais. E é isso. E é isso.